Gente, essa viagem já teve maravilhosa, espetacular, linda, eu amei cada ponto, o ônibus é uma benção, nossa, essa viagem vai ficar na história, é uma viagem, um sonho, um sonho, bora, venham, deixem seu like, se inscrevam, acompanhem essa viagem, e foi para mim um espetáculo, tudo que Deus poderia me proporcionar, e o trecho foi para muita gente. O Aracaju, se eu não me engano gente, depois daqui acho que é só esplanada ou estância, e que mexe os embarques ali, se eu não me engano acho que é em vitória da conquista. Aí vai seguindo né, tem o Flotone, o Governador Baladares, o Patinho, o Florianel Fabriciano, João Malevade, até finalmente chegarmos em Belo Horizonte. E aqui, é aquilo, o carro completa. Olha o nosso querido aí, de garantidos conteúdos. Bom dia, boa madrugada, 12h10 da manhã, a 11h, bora lá. É. Agora a nossa próxima parada é em Esplanada. Ah não, Esplanada? O motorista falou que é Esplanada. É. E aqui em Aracaju, gente, é uma cidade que eu estou, né, pelo menos para mim, eu estou em débito, viu. Tenho pessoas aqui que me acompanham, eu não conheci as praias daqui, já passei por aqui algumas vezes, eu acho que foram pouquíssimas vezes, mas... Ainda vale o registro, viu, Maracajú ainda vai ser a origem ou destino de alguma viagem aqui no canal. Tá bom? É, porque ela não mora. Oh, mudou de lugar. Foi o jeito. Eu trouxe o canelão. Eu vou passar pra ver, ó. Olha a minha amiga aí. Não lembra o tamanho de ponto desse, né, amigo? Como é que é o negócio? Mas o canelão desse dá pra passar. Gente, aqui mudou. Aqui mudou desde quando eu vim. Então, terminar o rodoviário de esplanada. Quinze minutinhos aí pra gente comer alguma coisa. Depois daqui, se não me engano, a Estância. Depois, Feira de Santana. Ah, o Recife Goiânia. Eu achei que depois de Maceió que a gente ia se separar dele, mas... Acho que até feira a gente tá junto, tá? Nossa, tá até um friozinho aqui, viu? Rapaz, até é frio mesmo. Dezoito, novecentos e vinte. Recife, Campo Grande ou Campo Grande e Recife? Recife, Campo Grande. Acho que esse horário aí tá errado, hein? Aquele horário tá errado, né? Vinte horas. Tá errado. Só a foagem. Não sei como é que isso tá configurado no destino, mas... Deve ser voltando. Não, também não. Não, o Otané é vinte horas. Tá com frio também. Linha do Litoral Norte e Atlântico, esplanada. Aí, ó, temos a Guia Branca. A linha que passa aqui é a linha do Penedo. É o banheiro aqui, o banheiro pago. Aí, ó, o Bontijo, Rota. Tem a Marte. Já mudado, viu? Realmente, desde quando eu vim aqui. E aí, ó, o Bontijo, Rota. Partido de João Pessoa. Percorreremos 965 quilômetros pela BR-101 até a cidade de Feira de Santana. E aí, ó, o Bontijo. Meia senhora, bota um bom café. Vamos agora. Consegui ele. É, Conceição do Jacuípe. É, minha gente. Acho que é Conceição, não? Coisa doideira. Aqui, gente, a gente passou na nossa viagem do Rio Parnaíba. Isso, Rio Parnaíba. A gente passou aqui. Ai, ai. Como é que olha? Aqui, olha. Aqui, olha. Sai doito horas de Campina Grande para São Paulo via Rio de Janeiro. E, gente, olha. Casa está cheia. No G7. G7. E aquele ali a gente vai identificar. O nosso foi ali para abastecimento e ainda tem G8, hein? Olha só. Natal, Belo Horizonte, Recife e Goiânia e Campina Grande e São Paulo. Então, aqui, abastecimento dos três, troca de natureza dos três e a gente segue. Ai, ai. Então, como a gente está praticamente em horário, o nosso almoço vai ser em vitória da conquista. Bom, isso é... E é claro, minha gente, como dica boa é dica compartilhada, temos esse bebedouro aqui bem ao lado do restaurante, tá? Então, se você trazer sua garrafa, né? Ou algo assim, você já pode abastecer aqui. Vou falar, a água é estupidamente gelada, viu? Então, valeu, acho que até o que eu falei em alguma viagem anterior, né? Às vezes, se você estiver com alguma garrafa de refrigerante ou propriamente de água. Ou se você tiver alguma garrafa separada para poder fazer um suco. Só vim aqui, ó, encher. E olha para vocês verem, né? A garrafa, ó, suadinha de gelada. Ó. Que como os ônibus atualmente, né? A maioria da linha não oferece água, então... Precaver. E mais uma dica aí para vocês. Olha o nosso ali devidamente abastecido. É, rapaz. É literalmente, viu? A onda amarela. 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 Tem duas câmeras me filmando Aí ó Já pegamos a água Que fonte duvidosa Bebedouro top lá Como é que eu não vou encher a água Fonte duvidosa Não é moça Ai ai Nossa poltroninha Poltroninha Não é moça Então né gente Como é que a gente vai fazer uma viagem colada Que eu estou sentado em um canto Aí a pessoa em outro Mas não tem o que gravar não Olha o que tem na pista Quem quer ver isso Ninguém quer ver Tem nada da noção Então O iPhone caiu Derrubou o celular Ótimo Já está querendo trocar mesmo Só falta coragem Mas está querendo Meu Deus gente Então Então Igual eu tinha falado A gente tem um trechinho Até Vitória da conquista Vai ser parado Milagres lá Eu vou me banhar Escovar os dentes Porque tem gente que viaja Tá precisando Você também está amada Em dia Que eu renovei O desodorante De madrugada Desodorante para a boca É A boca é gostosa Não tem Aí ó Do lado aqui Pega o bonde Porque tem viajante Que não é escola Pois é né É o fim da picada E nem passa Toda vez também É Brás Vai ter erenço Sabe o pessoal Que viaja de São Paulo Gente Tem uma Sem noção Aqui atrás Tem uma Sem noção Aqui atrás Que dormiu E deixou o celular Tocando Aí o que é que dá vontade De botar o gemidão Do Zap Pra acordar eles E eles dão pausa Nessa música ridícula Que ele só É capaz de dar direitos Autorais no vídeo Só não dá Porque é um Cantor desconhecido Vai lá Que eu vou botar Algo bem alto Aqui agora Pra eles acordarem Vamos Você vai fazer isso Novo Oi gente Então Vai lá Por aqui Tocando dangers Tocando Tocando A CIDADE NO BRASIL 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 E... 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 Vou falar pra vocês Eu não sei se é questão de São João Né? Hoje é um domingo A rodoviária lotada Imagina que deve ter uns horários pra São Paulo É... Rapaz É... Tem cara de brava É... Brava que eu não é vim Mas não sendo Cara de caquina É... É... A gente tá ocupado ali É... 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 A outra tá se sentindo rejeitada Mas ela já teve carinho dela Olha isso aqui Da última vez que eu vim aqui Eles avançaram, gente Mas tem o foco aqui para domá-los Eles são contra abusólogos Oh, meu Deus E logo aqui atrás, gente É onde fica o carro reserva, né? Onde é esse E tá ali o nosso Qual que é o G8? Até esqueci que tá fazendo a rota também E olha o Intran Gente, fazendo linha, hein? O que é isso? Vai ficar os três Bora, vamos lá para a plataforma Vamos lá para a plataforma Vai ficar os três Será? Vai, vai ficar o meio E vai mesmo Vai ficar um pouquinho mais atrás É, vai de frente É, rapaz E, gente Depois daqui de Conquista A gente tem mais ou menos Umas 15, 16 horas Até Belo Horizonte Olha o Dorival Gente fina Vem aqui na motoviaira Recepcionar a gente E aí, meu Deus E aí, minha querida Falta pouco, né? Falta pouco, né? Falta pouco, né? Vou descer aí Tia Flotone, né? Oi Oi, gente É uma querida, viu? Ah, não Algonte chegando A cultura chega Então, eu sei que vai estar Belo Horizonte com nós, né? Sim, está Belo Horizonte Gente, essa aqui é outra querida, viu? Direto de início da floresta Vocês precisam conhecer a Lagoa do Carcará Belíssima, maravilhosa É forte Tá bom Novo Horizonte Seu tradicional leiteiro de papel Eu achei um carro da Guanabara aqui E o G7 Cadê o João? O João estava ali filmando E conquista aí Vai ficando aí Com esse belo porra do sol, né? Porra do sol não Não é final de tarde Ai, papai Não é final de tarde É com o irmão da Vila Para dar certo Aí, eu vou para lá Para quem está lá É o irmão Vamos É para perto Para quem está lá Para quem está lá Não sei o que é Vai aqui Deixa isso Parar É ideia É ideia Vai, meu Vai, meu Vai, meu Vai, meu Vai, meu Vai, meu ... ... ... ... ... Simplesmente três horas parados no meio da Bahia. Que hora vamos chegar? O que vai acontecer nessa viagem? Eu não sei.